Fala galera, beleza? Eu sou o Jussob Zero, bem-vindo aí ao canal Tutadãos. Galera, todo mundo que vem aqui fica de olho na minha televisão e fica me perguntando como eu faço para deixar esses peixinhos aí, esse aquário na minha TV, tá? Isso é bem simples, pessoal. Eu utilizo o meu computador e um software que faz isso. Aí fica fácil, né? Eu ligo o cabo HDMI do meu computador até a minha TV. Ou seja, a minha TV vai capturar a tela do meu computador e fica esse aquário sensacional que você pode personalizar, colocar quantos peixes quiser, espécies de peixe, colocar música de fundo. Muito foda, né galera? Então eu estarei ensinando para vocês a como fazer isso de uma forma simples, rápido, tá? E fica bem bonito também. Você pode estar tirando a música, deixando só o som natural dos peixes aí, tá? Bem foda, né? Então eu vou mostrar para vocês o que vocês vão precisar. Primeiramente, é óbvio, vai precisar do cabo HDMI para ligar na sua televisão e automaticamente puxar ao seu computador. Ligar o cabo HDMI da televisão até o computador, ou vice-versa, né? É bem facinho, tá? Então eu vou passar lá para o computador e vou mostrar o programa que vocês vão precisar. Lembrando que hoje eu estou mostrando... Eu vou mostrar esse aquário aqui como instalar, como utilizar. Depois eu vou mostrar um outro que é muito superior a esse, tá? Ele não está comigo aqui, mas eu vou instalar ele aí futuramente. Ele é muito mais realista do que esse. Esse você pode configurar, pode estar deixando ali, tá vendo no fundo? Tem o calendário, né? Muito legal, né? Então, beleza. Vamos lá para o computador, tá ok? Bora para o vídeo. Audio Jungle Você está aqui, ó. Você nem vai precisar de comprar, tá? Aqui no canal é tudo de graça. Vou iniciar a instalação. Prestem atenção, porque o início do programa aqui vai... Se você não prestar atenção, ele vai instalar na linguagem russa, tá? Então preste atenção na instalação aqui. Vamos em next aqui. Avançar. Next mais uma vez. Aí aqui, ó. Essa opção aqui costuma aparecer marcada, tá? Deixa ela desmarcada igual até aqui, ó. Tá vendo? Deixa tudo como está. Aí você vai desmarcar essa website aqui embaixo. Desmarcar essa caixinha, digamos assim. E marcar a de cima, tá vendo? Para ele criar um ícone aí na área de trabalho. Agora vamos clicar em next. E ele vai começar a instalação. Simples assim. Agora eu vou iniciar ele aqui, ó. Olha que foda. Olha que foda. Tá vendo? Se você clicar com o botão direito do mouse, ele vai abrir aqui o menu de configurações. Você pode estar saindo. Você pode resumir que vai continuar no mesmo ponto que ele parou. E você tem a opção setting, configurações. Agora nós vamos aqui... O programa já está registrado, ó. Só para mostrar para você. Está vendo? Está agradecendo. Não precisa comprar. Vamos aqui em clock logo. Que você pode estar mudando o logo. Pode colocar uma foto sua. Está lá no fundo. Calendário, ó. Vou tirar esse treco aqui, só para mostrar que funciona. E vou deixar. Tirar o calendário e vou colocar um relógio aí, tá? Vou deixar. Deixa eu ver se tem mais configurações aqui. Basicamente aí. Background. Você pode estar mudando a cor do background lá atrás, né? Eu gosto de deixar padrão. Peixes. Aqui é a área mais bacana que tem, ó. Aqui você pode estar mudando a quantidade de peixe. Para adicionar peixes a mais, você vai selecionar o peixe. E vem aqui, ó. Está vendo? Colocando para cima e colocando a quantidade que você quer aí, ó. Está vendo? Colocou 5 dessa espécie. Se você quiser colocar uma nova espécie, é simples. Você vai clicar sobre ela. E aqui, ó. Você vai colocar para cima. Está vendo? A quantidade que você quer. Eu vou deixar um só. Está beleza? Aqui é a quantidade de peixes. O total que você tem aí, ó. Que você já utilizou. Para tirar um peixe, clique em cima dele. Aqui vai ter a quantidade que ele tem. Você vai clicar para baixo. Aí vai aparecer esse ponto aí de interrogação. Lembrando que aqui é a quantidade total de peixe. Tá bom? E vai clicar em OK. Tá? Mais uma vez em OK. Ele costuma dar uma travadinha no início, mas... Está vendo? Deixa eu resumir aqui. Olha lá. Atrás é a hora que nós colocamos. Tem algumas funções. Você pode estar mudando o tipo de câmera, tá? Mudando o som do sistema também. Que esse CI é igual informei. Eu pego o cabo HDMI, conecto no computador do computador. Eu conecto na TV e deixo aí rodando o dia inteiro. Como ele é uma screen, ele não vai consumir nada do computador. Tá bom? Na verdade, ele é uma proteção de tela em movimento. Muito foda, né, galera? Então é isso aí. O link de download estará na descrição do vídeo que você vai ver aí, tá? Deixa aquele like que é importantíssimo para o canal, viu, galera? É muito importante aí deixar o like, tá? Se gostou, inscreva-se também, caso não é inscrito, obviamente. Muito obrigado por toda a atenção e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho